Música Nossa cozinha tem valores que vão além da comida. São as pessoas que dão os sabores que fazem tão bem a vida. Esta é uma fruta típica dos nossos cerrados, é o baru. Tem uma polpa muito apreciada pelo gado. A castanha é de gosto, podemos dizer, discutível. Tem gente que acha que o seu sabor é muito próximo do feijão cru. Mas isso in natura, porque depois de torrada, ela concorre perfeitamente com o sabor do amendoim. É muito gostoso. E ela substitui exatamente o amendoim numa receita de pé de moleque que a dona Felicidade vai passar. E é interessante que a senhora então comece a anotar, desde os ingredientes até a maneira de fazer. Muito fácil de ser feita e gasta poucos ingredientes. Vamos anotar. Um quilo de castanha de baru, torrada e moída. Para cada quilo de castanha de baru, uma rapadura e meia. Como a dona Felicidade vai usar na receita um quilo de castanha, ela vai usar também uma rapadura e meia. É bom que se anote também a proporção da água para a rapadura. Costuma-se usar dois copos de água para cada rapadura. Se temos ali a medida de uma rapadura e meia, temos também aqui três copos d'água. Espero que você tenha anotado os ingredientes, porque agora a dona Felicidade já começa a desenvolver a receita. Não é, dona Felicidade? E a senhora começa por onde? Pela rapadura. Coloca a rapadura no tacho. Vamos lá. Agora nós vamos colocar a água. Três copos de água, né, dona Felicidade? Três copos de água para a rapadura e meia. É bom lembrar sempre essas medidas, que as pessoas costumam às vezes esquecer ou não anotar direito, né? Não pode errar, né? Agora nós vamos pegar a colher para misturar a água com a rapadura. Perfeito. Agora nós vamos levar ao fogo, né, para derreter a rapadura. Agora nós vamos mexer um pouco mais aqui, para derreter a rapadura e ferver até dar o ponto de puxa mole para colocar, então, o barulho. Ele está quase no ponto, olha. Esperar um pouquinho mais, olha. Perfeito. Parece que já está bom, Miltor, veja. Ela fica macia, olha. É. Então está na hora aí de misturar o barulho, né? Misturar o barulho. Então vamos descer no tacho. Tira o tacho da treco que está com fogo, né, da chama. Vamos mexendo o melado e colocando o barulho. Veja aqui. Nunca é muito lembrar que é um quilo de barulho, né, dona Felicidade? Era uma rapadura e meia. Rapadura e meia e três copos de água, né? É. Não precisa alterar essa medida aí durante a fervura, né? Não. Preste atenção porque a massa de carçanha e de barulho aqui vai sendo colocada aos poucos. E aqui tem que mexer constantemente, né, dona Felicidade? É. A senhora que está aí em casa acompanhando, observa bem que o tacho está fora da chama. Já está num processo de esfriamento, né, dona Felicidade? Vai esfriando e vai granando também. Agora vamos despejar o pé de moleque. A senhora coloca ali um plástico. É para facilitar. Na forma, né? É. Ali no tabuleiro para facilitar depois a retirada da massa, né? Do doce já pronto, né? É. Tudo aqui tem que ser feito com muita rapidez, né, dona Felicidade? Porque qualquer coisa aqui passa do ponto, né? Passa do ponto e depois não corta. Bom, agora nós vamos cortar o pé de moleque enquanto quente. Porque estando assim, mais ou menos morno, é mais fácil ficar cortado. Dona Felicidade, o plástico, ele substitui mais ou menos o que a senhora chama de forma untada, né? Forma untada, é, untada com manteiga de leite. Eu não posso afirmar com certeza, mas me parece que o pé de moleque com baru é resultante de estudos feitos pelo pessoal do Centro de Pesquisas do Cerrado, da Embrapa de Brasília. E que hoje a dona Felicidade demonstrou aqui com muito carinho para a senhora. Espero que tenha copiado e acredito que realmente é um doce tão gostoso quanto o pé de moleque com o amendoim. Eu achei melhor. A senhora já provou, dona Felicidade? Não, não. Não experimentei ainda, não. Vou experimentar agora. Gostoso, né? Realmente não tem diferença, né? Eu achei diferença, eu achei melhor. Melhor? Melhor. Não estou enfeitando, não. Achei melhor mesmo. Fica aí a receita para a senhora.